Fala galera, vamos com vocês, Velocity Wheels aqui E bom galera, hoje continuando meio que uma minissérie Continuar mostrando pra vocês a minha série do Accelerators Que eu estou refazendo alguns vídeos que estão mais antigos Então hoje eu tinha mandado já o do Synchro e agora vamos refazer o do Hollowback Só deixa eu erguer aqui e mostrar um pouco a caixinha pra vocês Deixa eu pegar o suporte aqui Tá aqui a caixinha dos Metal Manics Cartela Americana, o que significa que vem as cartas americanas, com o jogo no caso né Então deixa eu tirar ele daqui Então temos aqui o Hollowback Até porque no outro vídeo eu gravei com a câmera em pé, então fica bem ruim pra ver Tá aí ó As rodas Five Pulps, se não me engano é esse que chama né, que tem só 5 aros 5 aros não, 5 Ah, o negocinho que segura né, a roda Tá aí o outro lado Atrás Tá novinho Ó galera, pra vocês verem como não tem problema em deixar fora da cartela Tenho ele já há uns 2 anos Fora da cartela Tá aí o Hollowback, o símbolo do De que ele é bom pra correr nas pistas Então, continuando, tenho ele há mais de 2 anos e ainda tá em perfeito estado, é só tomar cuidado com seus carrinhos Então, tá aqui o Hollowback Vamos ver aqui as cartelas As cartelas, as cartas Cartela é outra coisa Temos aqui a imagem do Hollowback Se você quiser dar um pausa pra ler as informações aí Deixa eu pegar outro Aqui temos o Reino da Nevasca É isso, acho que é Tá ali ó, se vocês quiserem ler Aqui Alguns carros aí Deixa eu ver Acho que ali é o baseline Aqui é o algum drone Meio difícil de identificar Aqui É aqui o Reino das Ruínas Tá ali pra vocês verem Aqui Acho que o RD-08 ali Se eu não me engano Então Então galera Esse daí foi o Eita Então galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram aí Se inscrevam no canal Deixem seu like O like é muito legal Adoro likes galera Comenta aí embaixo O que vocês acharam aí Logo logo Vou tá refazendo reviews Como o do baseline Do É Entre a site Alguns aí mais antigos Minha voz era bem fininha na época Mas então galera Se vocês gostaram Se inscrevam Mais uma vez Vou tá agradecendo aí O Edu Collection Porque eu apareci num vídeo dele Se vocês quiserem Dê uma passada lá no canal dele Que é muito bom Eu recomendo Ele só faz coleção de carrinhos Da vida real Mas é muito massa também Eu também curto Eu curto tudo quanto é tipo de carrinho Galera E graças a ele Eu consegui alguns inscritos Então Muito obrigado aí Comentem aí o que vocês acharam do vídeo Comentem novas ideias pra vídeos O que vocês quiserem galera Tá bom? Então se cuidem E até mais Tchau